Você pode terminar o mês pagando R$ 10,00 na gasolina. A Rússia é o nosso maior fornecedor de insumo agrícola, principalmente fertilizantes. Sem a Rússia, a tendência dos preços dos alimentos no Brasil é subir demais por falta de fertilizante. Hoje mesmo o barril do petróleo bateu US$ 111,00. É o maior valor desde 2004. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui do A Prova PM. Depois de... Cara, eu acho que dá centenas de mensagens da galera pedindo para o professor Venâncio vir aqui gravar mais outro assunto. Não vejo... Aliás, não vejo assim... O momento principal, principalmente para a gente poder gravar, é essa questão que está acontecendo do surgimento dessa nova guerra. Então, olha que curioso para vocês verem que massa. Eu estava pensando, eu estava pensando nessa semana. Falei, cara, eu vou convidar o professor Venâncio para gravar um podcast. De repente, toca o meu celular e o professor Venâncio fala, Alex, vamos gravar um podcast? Isso que é o massa. Então, galera, para vocês entenderem é o seguinte. O objetivo do nosso podcast hoje, convidei o professor Venâncio, tá? Ele vai dar uma puta de uma aula para a gente em formato de podcast sobre os conflitos que estão acontecendo entre Rússia e Ucrânia, tá? Três motivos principais para você participar desse podcast do começo até o final. A primeira coisa que a gente está fazendo é porque pode ser um assunto que pode cair na sua prova como atualidades em uma próxima prova do concurso da Polícia Militar, dada o tamanho da relevância do assunto. Também, principalmente porque nós temos aqui na prova do PM uma conduta de primeiro ser para depois ter. O que significa isso? Você não estuda só para passar em um concurso. Você estuda para você ser uma pessoa melhor, para você se posicionar melhor, para você entender os fatos que acontecem à sua volta melhor. Então, esse podcast é para te ajudar isso também, né? Independente se vai cair, a chance é de que pode cair na próxima prova, mas independente se não vai cair, cara, você tem a obrigação como uma pessoa de evolução entender o que está acontecendo. Você estudar para você ser um ser humano esclarecido. E o terceiro ponto principal é uma coisa que começou a acontecer comigo, me ajudou muito. O fato de estar acontecendo esses conflitos agora, nessa guerra atual que nós estamos vivendo, e os desdobramentos que vão acontecendo, me faz entender, pô, lá na Primeira Guerra Mundial, será que também teve uma pressão internacional? E me ajudou a entender movimentos anteriores que aconteceram. Então, cara, isso é surreal. Então, dado tudo, velho, você tem que ficar, enquanto não acabar esse vídeo, você tem que ficar até o final do podcast, porque isso aqui é muito importante. Então, estamos recebendo, professor Venócio, muitíssimo obrigado pela disposição de sempre, pela múltipla, né? Professor, antes de eu pedir, já me ligou falando. Proativo. Vamos caramba. É, Alex, é um prazer estar aqui com você, com os nossos alunos aí, nossa audiência querida. Realmente, o assunto eu acho extremamente relevante. Relevante porque, gente, além dos motivos que o Alex já elencou, existe hoje uma campanha de desinformação pesada no mundo virtual. Muitas vezes a gente fica ansioso para ter acesso a alguma informação e acesso a um vídeo do YouTube de 5, 6 minutos, e tem lá uma pessoa totalmente incapaz, assim, não tem informação alguma, está falando coisa que pegou de fragmentos de WhatsApp, não sei o quê. Por exemplo, eu já ouvi que foram os ucranianos que provocaram a guerra, que os ucranianos provocaram a Rússia, sabe? Que a guerra é justificada, que a Rússia está sendo vítima de uma campanha de difamação internacional. Coisas que contradizem. Isso não é ideológico. É uma questão de fato. Eu comentava com o Alex agora há pouco que hoje essa guerra na Ucrânia é fatamente documentada por meio de vídeos, feitos por celulares, de pessoas comuns. Então, como é que você consegue desmentir uma comunidade de milhões de pessoas gravando a mesma coisa? E ficar com a narrativa oficial do governo russo de que ele não queria... Inclusive, o Vladimir Putin acabou de proibir, na Rússia, falar a palavra guerra. Os jornais russos só podem publicar a Operação Especial na Ucrânia. Que louco isso, né? Vamos esperar. Operação Militar Especial na Ucrânia. O conceito, professor, que eu vi, não sou especialista, mas eu vi que o problema maior da guerra é a guerra da informação. Então, não é à toa que, tipo, a primeira galera que eles vão atingir é jornalista, os meios de comunicação. Na Rússia acabaram de prender dezenas de jornalistas que se atreveram a falar em guerra. Estão prendendo manifestantes que estão protestando contra a guerra. Então, não se trata aqui, gente, de fazer uma campanha para demonizar a Rússia. Não é isso. Mas é só para colocar os pingos nos is, por assim dizer. Aquilo que é correto, é correto. Agora, a gente só entende essa relação conflituosa da Rússia com a Ucrânia a partir de três elementos básicos. Primeiro, a história que russos e ucranianos têm em comum. Isso aí eu vou tratar rapidamente. Segundo, os interesses que a Rússia passou a ter desde o seu reerguimento, por assim dizer, que se deu ali por volta de 2005, quando ela se tornou uma grande fornecedora de gás natural para a Europa. Isso aí permitiu que os russos pudessem recuperar a sua capacidade militar e que nos conduz a um terceiro fator, que é o quê? Hoje, como vocês sabem, a ordem entre os países é o que nós chamamos de ordem multipolar. Lembrando isso, de 1945 a 1991, o mundo viveu sobre a sombra de duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Quando chega em 1991 e a União Soviética desmorona, os Estados Unidos passam a ser a única potência. Então, você fala em ordem unipolar. A partir de 2001, com o surgimento do terrorismo, com o fortalecimento dos blocos econômicos, você passou a ter uma ordem multipolar. Então, hoje eu tenho Índia, eu tenho Paquistão, eu tenho até mesmo o Brasil, que são atores relevantes aí no cenário global. E a Rússia não quer ficar no banco de trás desse caminhão. A Rússia quer estar lá na frente. A Rússia quer ter um papel de protagonismo no meio desse cenário, desse conserto internacional. E para ela é importante, então, demonstrar capacidade militar, capacidade de impor os seus interesses, de desafiar a comunidade internacional. Só que isso tudo provoca aí uma onda de insegurança que, caso os objetivos estratégicos russos sejam alcançados, o mundo vai virar um caos. Essa que é a verdade. Porque se a Rússia pode invadir a Ucrânia e não sofrer nenhuma retaliação grave por isso, o que que impede a Coreia do Norte de invadir a Coreia do Sul? O que que impediria a China de invadir o Taiwan? Ou a Índia terminar de controlar a Cachemira? E aqui a gente está falando, gente, em conflitos que podem... Todos esses atores que eu falei são potências nucleares. Então, é uma porta que, se você abre, você deixa o mundo muito mais perigoso do que ele já é. Então, é por isso que é preciso ver a guerra da Ucrânia, não só sobre o ponto de vista da tragédia humana que toda guerra é, mas também sobre as consequências que ela pode trazer a depender dos resultados para o futuro da própria humanidade. Estimulando outros caras a fazerem a mesma coisa. E assim, isso para quem aqui é brasileiro fala, ah, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem sim, gente. A Rússia é o nosso maior fornecedor aí de insumo agrícola, principalmente fertilizantes. Sem a Rússia, a tendência dos preços dos alimentos no Brasil é subir demais por falta de fertilizante. Hoje mesmo o barril do petróleo bateu 111 dólares. É o maior valor desde 2004. Você pode terminar o mês pagando 10 reais na gasolina. Então, não pensem que a guerra afeta só os ucranianos. Isso aí é como uma pedrinha que você joga no meio do lago e vai produzindo ali ondulações, ondinhas, que atingem o lago todo. Então, não dá mais para pensar só que a guerra é problema dos ucranianos e dos russos. É um problema nosso também. Bom, então deixa eu começar falando sobre qual que é essa relação histórica entre russos e ucranianos. Não vou entrar em detalhes, gente, porque aqui não cabe... É uma história longa, tá? Que data de 912, para vocês terem noção. 912 d.C. Primeira coisa que vocês têm que entender. Ali no leste da Europa, o grupo etno-linguístico predominante são os eslavos. Mas eslavo é uma palavra genérica. Os romanos chamavam de eslavos porque era uma população que eles escravizavam. O termo eslavo quer dizer isso, escravo. Mas, na verdade, esse grupo não tem uma uniformidade cultural. Tem traços linguísticos parecidos. Mas é um grupo extremamente diversificado. Então, você tem ali dezenas ou centenas de etnias que se enquadram nesse parâmetro de eslavo. Os russos são eslavos, os ucranianos são eslavos, os georgianos são eslavos. Perceberam? Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Em 912, um grupo de eslavos, uma tribo de eslavos, os russos, invadem aquilo que é hoje a região de Kiev. E ali fundam o principado, o principado Rus Kiev, que vai durar ali quase 200 anos. E eles vão submeter a população local a essa nova situação, em que os russos passam a ser a etnia principal desse novo micro-reino, que vai se expandindo. De Kiev, os russos avançam em direção à atual Rússia. E em um dado momento fundam Moscou. Então, aí a capital passa a ser Moscou. E aí vai surgindo um país chamado Rússia. Só que a essa altura, ali por volta do século XII, 1300 alguma coisa, os mongóis invadem a Ucrânia. E tomam a Ucrânia da Rússia. Então, a Ucrânia passa a ficar sob domínio mongol. E 100 anos depois, os ucranianos conseguem expulsar os mongóis. Então, a Ucrânia, desde o século XIV, pelo menos, é um país independente da Rússia. Que tem uma história em comum? Tem. Mas a verdade é, esses russos nunca conseguiram impor para toda a população local a sua língua, o seu modo de viver. Uma parte foi, como eles chamavam, russificada. Outra parte, não. Aí você tem, então, agora na Ucrânia uma situação que é interessante. A parte ocidental da Ucrânia passa cada vez mais a fazer intercâmbio cultural, econômico, comercial com a Europa Ocidental. Então, passa a ter vínculos com uma cultura europeia-ocidental. Enquanto que a parte mais oriental da Ucrânia, aquela parte que faz mais fronteira com a Rússia, continuou mantendo vínculos ali de amizade, de intercâmbio cultural. Enfim, manteve a proximidade cultural com a Rússia. Não é à toa que as duas províncias rebeldes da Ucrânia, que o Putin reconheceu como estados independentes, são as duas que apresentam o maior número de pessoas russificadas. Que, às vezes, são ucranianos natos, mas que, de alguma maneira, se sentem russos. Ou descendentes desses antigos russos que começaram a morar ali, que é coisa de 30% da população, 20%, mas que agora a Rússia diz que, por conta disso, merecem ser repúblicas autônomas. O Putin, nesse ponto, ele usa o mesmo argumento que o Hitler usou na Segunda Guerra Mundial. Lembram quando ele queria invadir a Renânia? A Renânia pertencia à Tchecoslováquia. Mas ele fala que 40% da população da Renânia é de origem alemã. Então ele tem a obrigação de defender esses povos alemães que vivem na Renânia, que supostamente estariam sendo perseguidos. O Putin usou exatamente o mesmo argumento. Estou invadindo porque a região de Donetsk e de Lugash estão aí sendo oprimidas pelo governo ucraniano e os russos que ali vivem estão sofrendo. É um argumento canalha, que não bate com a realidade. Bom, no século XVIII, a Catarina Grande reincorpora a Ucrânia. E aí começa, mais uma vez, um processo de tentativa de russificação da Ucrânia. É nesse momento, inclusive, que a Rússia consegue tomar a Crimeia. A Crimeia, para os russos, era essencial. Por quê? Porque a Crimeia seria a grande base naval russa para dar acesso ao Mar do Norte. É naquele momento que a Rússia começa a se projetar como uma grande potência naval. Que época mais ou menos isso aí, professor? Isso aí, por volta do século XVII para o XVIII. Beleza. Justamente. Então, até hoje, a maior base naval russa, onde tem estaleiros e submarinos nucleares e tal, é Sobostopal. Sobostopal, Sobostopal. Posso estar errado aqui. O difícil de estudar essa parte é os nomes, professor. É os nomes, justamente. Tem que ficar treinando a pronúncia, é uma droga. Os eslavos também seriam os nomes, é igual mesmo, se já tentassem ser um nível de certo, mas eles não seriam os nomes, certo? Sim, sim. Não dá certo. Não parece que... Aqui, o Kevin fala que os eslavos são diferentes, apesar de terem muitas semelhanças, são muito diferentes. Outras tentativas de criar grandes países eslavos falharam, falharam. Porque tem especificidades. Só que a Catarina, a Imperatriz Catarina, ela insistiu nesse processo de russificação a ponto de proibir que na Ucrânia se falasse ucraniano. Todo mundo tinha que aprender o russo. E aí, o que é que começou a acontecer? Nas escolas, as pessoas aprendiam o russo. Dentro de casa, a família ensinava o ucraniano. Então, percebam que existe, por parte desses descendentes, desses eslavos lá atrás, que passaram a ser chamados de ucranianos, existe ali um sentimento muito grande de apego à terra e apego às suas tradições. Não se trata de um mero capricho. Se trata de defender uma história. A ponto mesmo da ordem do Estado, os caras falam assim, não, velho, nós vamos continuar dentro de casa falando. Dentro de casa falando, justamente. É uma forma de resistência. Se eu não posso vencer a Rússia, então, pelo menos, eu vou tentar resistir da melhor maneira possível. E aí, eu somo um componente religioso. Porque na Rússia, a religião é o catolicismo ortodoxo, que tentou impor a Ucrânia. Mas a parte ocidental da Ucrânia, uma parte é protestante, outra parte é católica romana. Então, percebam que há vários fatores que causam estresse, que não é tão simples assim, chegar e falar, agora você é meu e está incorporado. A verdade é, a maior parte da população ucraniana não foi assimilada, não foi russificada. Aí vem a Revolução Russa de 1917. A Ucrânia continua sendo parte do Império Soviético. Mais tarde, na Segunda Guerra, vai ser alvo de atrocidades por parte dos nazistas, porque a Ucrânia seria a ponta mais ocidental da antiga União Soviética. Então, foi a primeira a receber a onda de choque dos ataques. Por volta de 1950, a Ucrânia, ainda pertencendo ao Império Soviético, recebe de presente, por assim dizer, a base lá da Crimeia. Por que isso? A Crimeia está geograficamente muito próxima da Ucrânia. E naquele momento, os russos estão preocupados em fortalecer a Ucrânia. Por quê? No caso de haver uma guerra contra o Ocidente, a Ucrânia faria a linha de frente de defesa da Rússia. Então, era necessário para o tropas. A Ucrânia tinha 1.600 ogivas nucleares em seu poder, porque no caso de um ataque, os mísseis já partem da Ucrânia e atingem toda a Europa Ocidental. E a base na Crimeia, também fazendo parte da Ucrânia, unifica melhor a cadeia de comando e favorece, no caso de uma reação militar. Então, no caso da Crimeia, especificamente, a Crimeia foi sempre russa. Foi doada para a Ucrânia, mas em função de objetivos estratégicos militares. Essa doação aconteceu quando, mais ou menos? 1950. 1950. É bem do lado. A Crimeia era a dos tártaros, que foram tomados, que um cara chamado Potenkin, general, amante, marido da Catarina Grande, invadiu com tropas russas. As novelas, né? É. A Catarina é uma mulher de muitos amores, por assim dizer. Você é que gentil. Ela teve uma vida bastante agitada, em termos amorosos. Até o fim da vida, ela gostava de rapazolas, 17, 18 anos. Tá certo? É. Uma libido bem russa. Kelvin, se ela visse o Kelvin. Ah, se ela visse o Kelvin, ela fala, vem cá, meu jovem. Ia nomeá-lo lá, conde, alguma coisa. Dá para ele uma patente de coronel. Porra, Kelvin. Ajuda, então. Então, ele se refere aqui ao Holodomor, que foi um massacre que os russos fizeram na Ucrânia. Só o Holodomor mereceria aí, talvez um dia de te grave, né? Um podcast sobre os grandes massacres da história. Mas, de qualquer forma, gente, os ucranianos não têm uma memória positiva sobre esses anos de convivência com a Rússia. Por quê? Porque os russos sempre foram extremamente violentos. Mas quem no mundo tem, professor? Tem alguém que tem? Alguém tinha benefício imediato, assim? Olha, não, eu não me lembro assim. A Rússia sempre teve o costume de tratar os seus aliados como vassalos. Tá certo? Hoje, talvez, com quem ela nutra algum respeito, seja a China. A China. Porque é o maior parceiro comercial da Rússia. Tá certo? Mas, mesmo assim, russos e chineses vivem com eternas desconfianças. Tá certo? Até o aperta a mão e fica com o olho aberto. Sabe? Mas, então, teve esse episódio de Holodomor e vários outros episódios em que tentativas ucranianas de insurreição foram refreadas a ferro e fogo. Resultado, isso criou na cabeça dos ucranianos, principalmente dos mais ocidentais, um sentimento antirrussa que é violento. Aí, veja bem, em 91, acaba a União Soviética. E aí, a Ucrânia tem a opção de permanecer parte da SEI, que é a tal da Comunidade dos Estados Independentes. Tá certo? Ou viver sua vida. Evidentemente que os ucranianos foram viver sua vida. Foram buscar sua independência, viraram um país autônomo. E, dali, começaram a se tentar integrar melhor a nova ordem mundial. Em 94, os ucranianos, aí eu não sei se foi uma medida acertada, aceitaram devolver para a Rússia as 1.600 ogivas nucleares. Devolveram. Foi em 2000 e... Isso, em 1994. Em 1994. Isso, ainda no governo do Yeltsin. O Yeltsin conversou e, por meio de diplomáticos, conseguiu de volta as ogivas. Que foi, basicamente, um acordo intermediado pela ONU. Justamente. Que, no final, agora, que tinha que justificar a parada, arregou. Arregou, justamente. A gente vai falar do papel desses órgãos multilaterais aí, como eles vêm fracassando absurdamente no meio dessa crise toda. Mas aí, é isso. A Ucrânia abriu mão desse arsenal nuclear, talvez em nome de manter relações amistosas com a Rússia, ou de evitar, sei lá, algum tipo de conflito maior. E, naquele momento, gente, se falava muito em desarmamento nuclear. Havia um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética, agora a Rússia, de reduzir o arsenal atômico. Então, a Ucrânia sofreu pressões ali também para entregar essas ogivas. Porque muita gente, tem gente que fala, olha, se a Ucrânia tivesse preservado pelo menos 50 ogivas, não estaria assim nem invadida. Isso é verdade. Professor, e uma pergunta. Tá, beleza, desarmamento. Mas por que que entregaram para a Rússia? Porque eram da Rússia, né? Essas ogivas foram colocadas lá pelo exército soviético. Como eu falei, a Ucrânia era vista pela União Soviética como a primeira linha de defesa do Império Soviético. Então, eles colocaram lá várias bases de ataque aéreo, de aviação pesada, de caça-bombardeio, mas principalmente mísseis atômicos. Entendi. Mísseis atômicos. E usando essa soma forças terrestres e mísseis na Ucrânia e a base na Crimeia, você consegue garantir ali um perímetro de segurança para a mãe Rússia, como eu gosto de falar. Só que aí chegamos a 2000, né? Em 2000, você tem uma situação em que, normalmente, gente, todos os governos ucranianos, de 91 para frente, são mais ou menos simpáticos à Rússia. A maioria sempre foi eleita com apoio de oligarcas russos e tal, financiava campanha. Então, a Ucrânia nunca foi um problema até então para a Rússia. Só que, a partir de 2010, 2012, os ucranianos começam a pensar que talvez o melhor para eles fosse participar da União Europeia, se integrar definitivamente com a Europa. E começaram a falar sobre isso. E o presidente, em 2013, não vou lembrar o nome dele, havia uma proposta do parlamento ucraniano de adotar, de se incorporar à União Europeia, de formalizar o pedido. E o presidente, que era pró-Rússia, vetou. Vetou atendendo pedidos explícitos de Moscou. Vitor Yonokovitch aí. E aí, os ucranianos reagiram como? Por isso que o pessoal fala que é golpe. A partir de 2013, a população civil da Ucrânia foi para a rua protestar, exigindo o quê? Exigindo que o presidente renunciasse, que perceberam que o presidente era apenas um fantoche russo. E ele acabou renunciando. Aí, você tem um outro presidente eleito, que é mais estável, e começa a renegociar essa coisa da Ucrânia entrar na União Europeia. Mas ele faz isso bem em banho-maria, porque ele tem medo da reação russa. Até que, em 2019, os ucranianos resolvem inovar na política. Elegem para presidente o atual, o Zelensky, que era um comediante. Era mesmo? Era um comediante. Era um comediante bastante inteligente, tá certo? Comediante de verdade, tá? Não é o Gregório do Gavir aí, essas porcadinhas. Ai, que bom. É comediante de verdade. Ele fez uma série, fez um parlamento, ele se elegia a presidente, e aí matava todo mundo no parlamento, com uma retragadora, para poder começar do zero, e aí o nome da série virou o nome do partido. E o presidente de verdade. Sim, sim. É uma loucura. É, então, é uma história insólita. Você fala assim, pô, isso não pode ser verdade. Mas, peraí, todo mundo achou que os ucranianos fizeram a maior bobagem. Sendo que, na verdade, o Zelensky, assim que ele assumiu, ele adotou posturas muito responsáveis e corajosas. Então, rapidamente, ele passou a tramitar esse processo de junção com a União Europeia, passou a estreitar laços de amizade com os Estados Unidos, e passou a falar em fazer parte da OTAN. Aí, os russos resolveram reagir. Nessa altura, o Putin já está de volta à presidência. E só esse movimento aí dele, foi logo que ele já entrou, professor? Logo que ele entrou. O Putin já falou, vou fazer essa porra, vou entrar para o Putin e acabou. Logo que ele já entrou. Por quê? Nesse intervalo, entre 2013, quando teve a deposição do presidente, e 2019, o que é que mudou? Os russos invadiram a Crimea e retomaram a Crimea para si. E os russos passaram a incentivar regiões separatistas dentro da Ucrânia, mandando armas, mandando dinheiro. Então, Zelensky percebeu que a única maneira de acabar com a guerra civil na Ucrânia, e voltar a permitir que o país seja próximo. Gente, a Ucrânia tem um solo maravilhoso. É uma das maiores produtoras de cereais, de grãos da Europa. Não é um país totalmente irrelevante. É um país que tem muita coisa a oferecer. Não, os campos ali da Ucrânia são maravilhosos. O campo ucraniano produz muito. Não é como o nosso agronegócio no Brasil, que é turbinado, mas é uma coisa muito relevante. De qualquer forma, o Zelensky percebeu o seguinte, olha, o Putin já me tomou a Crimea. Ele está incentivando o separatismo. A única forma de acabar com isso, de vacinar isso, é justamente aderindo à OTAN. Para quem não se lembra, a OTAN é o tratado dos países da Aliança do Norte. Na verdade, quer dizer, como diria a dona Dilma. A Dilma gravou um vídeo falando que a OTAN foi feita para manter a Rússia fora. E é verdade. A OTAN foi criada para ser uma aliança militar anti-União Soviética, para dar apoio a todos os países capitalistas. No caso de, se houvesse um ataque soviético a um desses países, o grupo inteiro iria reagir, seria uma resposta unificada. Isso é um fator de dissuasão. Isso desestimula você a fazer aventuras militares. Então, a ideia era que a Ucrânia entrasse na OTAN e, com isso, ganhasse uma espécie de escudo. Porque os russos não se atreveriam a atacar um país mesmo da OTAN. Pelo menos não hipoteticamente. E aí que entra, gente, quando o Zelensky, quando o nosso amigo Vladimir Putin percebeu que o Zelensky estava falando muito sério nessa coisa de entrar para a OTAN, e quando o Putin percebeu que as guerrilhas separatistas em Dombás, em Lugache, não estavam funcionando, Donetsk, desculpa, tem um time, não, achar que está Donetsk, na região de Donetsk, quando percebeu que por ali não estava funcionando, da maneira como ele queria, ele resolveu partir para a pressão militar. Se aproveitando de uma nova conjuntura que o mundo vive. Hoje o mundo está coberto de líderes fracos. O Putin, gente, vocês têm que entender que ele é um cara que foi formado com a mentalidade soviética. Ele era espião, né? Ele era da KGB. Ele era oficial da KGB. Não é qualquer espião, era um espião da KGB. Da KGB, justamente. O Putin sempre foi um cara muito pragmático, e ele é ligado àquela tradição soviética de que problemas se resolvem com a força, não com a diplomacia. Você faz uma demonstração de força e arranca o maior número de vantagens possíveis a partir dessa consideração. Basta lembrar a conduta russa com outras províncias separatistas, como, por exemplo, a Chechênia. Os russos vão e enviam o seu exército para a Chechênia. Não conseguem tomar. O que é que eles fazem? Põem artilharia de campanha e bombardeiam o país todo. A capital, o Grosny, era do tamanho de Ribeirão Preto. Ficou arrasada. Não ficou nenhum prédio de mais de um andar. Foi tudo destruído. O custo de vidas, até hoje, ninguém discute. Ninguém sabe ao certo quantos civis morreram. E tem isso. Os russos entendem que atacar alvos civis é bom, porque isso provoca medo e provoca uma reação de terror na população, a ponto dela exigir a paz a qualquer custo. Tipo, deixa tomar essa porra. Foda-se. É, não. A gente está morrendo. Então, entrega logo. Rendição. Só que aí ele faz... Aí, então, você tem desde 2021 o nosso amigo John Biden nos Estados Unidos, que é um líder fraco, amarga índice de popularidade baixíssimo, fez aquela tremenda cagada no Afeganistão, tá certo? Aquilo já demonstrou muito sobre como ele se conduziria em futuras crises internacionais, essa coisa de poupar vidas de soldados americanos a qualquer custo, enfim. Ele percebeu que a Angela Merkel não é mais chanceler da Alemanha, assumiu um cara chamado Olaf, tá certo? Macron? Não. Então, na Alemanha é o Olaf. E veja bem, o Olaf está montado, o governo dele é montado em cima de uma coalizão que mistura rato, barata, tubarão, crocodilo. Quer dizer, é, justamente, mistura isso tudo, tá? Desde conservadores até verdes, tá certo? E os verdes são pacifistas, são não intervencionistas, vamos tratar tudo com flores e paz e amor. De fato, a Alemanha perdeu muito da sua capacidade de falar grosso, tá? Porque a qualquer momento o primeiro-ministro pode ser inviabilizado por conta de uma quebra de confiança dentro da coalizão. A França. A França é comandada por um energúmeno chamado Emmanuel Macron, que é um leão pra falar do Brasil, pra insinuar que a Amazônia tem que ser retirada do Brasil, tem que ficar sob o comando de um pool de países e tal, sabe? É um completo canalha, porque na verdade tudo que ele quer é proteger o campo francês. A única coisa que importa pra ele é isso, proteger a agricultura francesa. E em cima disso ele fica, e algumas vezes até a gente tem que dar o braço a torcer, algumas críticas que ele faz à nossa política ambiental tem que ser levada em consideração, sim. Mas de qualquer forma o tom dele, o tom delicioso, contrasta com a conduta dele agora na crise da Ucrânia. Eu não ouvi nada do Macron contundente criticando os russos. Eu não ouvi o poderoso exército francês, que não ganha uma guerra desde Napoleão, se mobilizando pra poder prestar alguma ajuda aos ucranianos. Professor, uma das dúvidas bem frequentes que eu vejo um pessoal tendo é sobre os chechenos, que eles foram lá ajudar, o exército foi, e aí tem gente que fica pensando, eles são pró-Rússia, não são pró-Rússia? O senhor me explica um pouquinho da questão de que os chechenos vão... Então, a Chechenia, gente, desde 1994 passou a buscar a separação da Rússia. E aí surge uma guerra civil que dura quase quatro anos e que os russos vão cada vez mais usando de mais violência pra controlar os chechenos. E funcionou. Porque na medida que eles destruíram quase a região toda, a província toda, a Chechenia acabou sendo russificada. É claro que talvez nas regiões mais do interior da Chechenia, os caras ainda mantêm as suas tradições e tudo mais. Mas o governo checheno é totalmente pró-Rússia. E é esse governo que mobilizou 10 mil soldados pra lutar agora lá na Ucrânia. Mandaram uns caras brabos lá, forças especiais. É um governo fantoche. Mas é engraçado, você falou em forças especiais, a Ucrânia era famosa por conta dos cossacos, que era um grupo de cavalaria, de elite, que dava um prejuízo danado nas forças inimigas. Então os ucranianos, ao contrário do que as pessoas pensam, não são um bando de gente que sempre viveu da paz, não, é um pessoal acostumado com a guerra. E só pra terminar de falar sobre os órgãos multilaterais. Esses órgãos aí, todos falharam, porque havia a promessa de que a Ucrânia entraria na OTAN. Quando o Putin mobilizou 100 mil soldados e pôs na fronteira da Ucrânia, ali era o momento de você fechar o acupo, não, vocês fazem parte da OTAN. E não fizeram isso. A União Europeia mandou lá o seu representante pra falar que a União Europeia garantiria a soberania da Ucrânia e tudo mais, mas quando o Putin pôs 100 mil soldados, também a União Europeia fez algumas declarações de impacto, mas só falatório. Os Estados Unidos também ameaçaram o Putin, olha, se você fizer isso eu vou cortar o seu chocolate, tá? Você vai ver. Ó, a gente tá falando sério agora, hein? Não vai ter cereal no café da manhã. Confia em nós. Ó, você vai ver, viu? Você vai ver, ó. Vou te dar um pul. Pul. Vem aí. Briga de quinta série. Justamente. Você vai ver, viu? Eu vou falar tudo pra sua mãe. E o Putin, eu vou contar a Putin pra sua mãe que você tá fazendo. É, é uma puta de uma ameaça. A China não se opõe porque a China tá curiosa, pra ela é um laboratório. Dependendo do que acontecer na Ucrânia, ela vai pra Taiwan. Ela vai pra Taiwan. Entendeu? Então ela tá só observando, sabe? Ela fala que ela tá neutra e tal, que nada. Eles estão sendo pragmáticos como sempre foram. E aí, gente, temos a seguinte situação. O orçamento militar russo é o orçamento de 46 bilhões de dólares. O da Ucrânia é de 4,9 bilhões de dólares. Percebam que é totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Mas é claro, quando você compara o orçamento militar russo com o orçamento militar americano, os russos gastam merreca. O orçamento dos Estados Unidos é de 760 bilhões de dólares em defesa. A gente tá pensando em algo em torno de 5 trilhões de reais. Praticamente todo o PIB do Brasil de um ano. Tá certo? Se você juntar o que a China, Rússia, Ucrânia, França, Inglaterra, Alemanha, Japão gastam com defesa, não chega o valor que os americanos têm à sua disposição. Por que eu tô dando esse dado? Pra vocês entenderem o seguinte. A Ucrânia, ela tem um exército hoje mobilizado de 250 mil soldados, aproximadamente, e mais 750 mil reservistas. Então pode chegar a um milhão de soldados. E os russos têm um exército mobilizado de um milhão de soldados, podendo chegar a 3 milhões de reservistas. Mas a Ucrânia tem 42 milhões de habitantes. Então, se a guerra se prolongar, eles podem conseguir mais recrutas e aumentar. O que a Ucrânia precisa? Precisa de armas, de dinheiro. Tanto é que o FMI tá emprestando agora 3 bilhões de dólares pra Ucrânia poder comprar armas e se defender. Os Estados Unidos enviaram dinheiro. A Alemanha enviou algumas armas. A Polônia, os corajosos poloneses, que já sentiram na pele o chicote russo, mandaram tropas e mandaram também armas. Então, mudou um pouco. Porque é o seguinte, ó. Quando a ofensiva começou, no dia 24 passado, o Putin fez um cálculo que em dois ou três dias, metade ele tinha colocado na fronteira 250 mil soldados. Ele envia pra dentro da Ucrânia 125 mil soldados. O cálculo dele é, considerando a nossa superioridade em tanques, aéreo e tal, em três dias o país tá tomado. E o Zelensky foi corajoso. Foi pra televisão, conclamou as forças armadas a dar o melhor de si e, acima de tudo, conclamou o povo ucraniano a resistir. Aí os caras passaram a jogar coquetéis molotov em cima de soldados russos. Eu vi várias vidas. E sabotar tanque. Não é à toa que os soldados russos passaram a agir com muita violência em cima dos civis. Há cenas horríveis de, por exemplo, um tanque passando em cima de um carro com gente dentro. Sabe? Mas é por quê? Porque a guerra tomou uma proporção que os russos não esperavam. Na verdade, eles se viram no pior cenário de guerra no mundo. De guerra que você pode... Que é a guerra urbana. Que você pode ser atacado por um sniper que está no topo de um prédio, de um civil que sai ali de um beco e joga uma coisa em você e sai correndo. E o próprio exército ucraniano adotou essa estratégia de guerrilha. De não dar combate ao inimigo. Você vai, faz um ataque e sai correndo. Então, isso tudo... Até a última segunda-feira, os russos tinham perdido 3 mil soldados. Enquanto que o exército ucraniano tinha perdido 1 mil soldados. Agora, o número de civis ainda é uma incógnita. Isso tudo nos conduz para onde? Por que esses países, que até então estavam meio de pé atrás, se iam ajudar a Ucrânia ou não, resolveram mudar de ideia? Porque o Putin, no alto da sua arrogância, ele solta uma declaração no segundo dia de guerra, falando o seguinte, olha, tem mais países querendo fazer parte da OTAN. E a Rússia não vai permitir. Ele se referia à Suécia e à Finlândia. E ameaça fazer com esses países o mesmo que estava fazendo com a Ucrânia. Aí acendeu a luz. Você falou de qualquer jeito, não vai se fuder mesmo? Quer dizer, a União Europeia pode permitir que os russos simplesmente impeçam de maneira tão grotesca outros países de ingressar na União Europeia? Isso desequilibra a balança de poder no continente. dar para a Rússia um protagonismo que, na verdade, ela não tem condições econômicas de ter. Está certo? E eles perceberam o seguinte, que estavam cometendo com o Putin o mesmo erro que a Europa cometeu com o Hitler. Sim. Que é o quê? Dar para o cara algumas coisas, fazer concessões, achando que ele vai ceder. Vai parar, vai parar. E não vai parar. Ele vai continuar. Está certo? Porque o Putin percebe... Gente, dentro da Rússia, a guerra, para muitos russos, principalmente o pessoal mais velho, o pessoal que viveu na época do Império Soviético, esse tipo de guerra é uma delícia. Lembra os tempos da Grande Rússia, da Rússia Toda Poderosa e tal. Então, apesar da juventude russa ser contra a guerra, os mais conservadores apoiam demais a ideia de uma guerra. Mas a Europa acordou e daí... Alguém soltou uma estimativa de quanto por cento da população apoia, quanto não? Nem tem como fazer, porque como vai rolar uma pesquisa dessa? Não tem pesquisa na Rússia que comprovem isso. Por quê? Como eu falei, o Putin proibiu até que se fale em guerra. Mandou banir um artigo da Wikipédia que falava da guerra da Ucrânia, que estava em língua russa. Então, você... Gente, o Putin, ele é um autocrata. É bom deixar isso muito claro. Ele não é um presidente convencional. Ele é um cara que, desde que chegou ao poder, no final dos anos 90, ele vem fazendo estratégias, mudanças constitucionais para se perpetuar no poder. E tudo indica que vai ficar no mínimo mais 16 ou 20 anos no poder. A não ser que o diabo queira levá-lo antes. E veja bem, e aqui até para não criminalizar. Venâncio, mas a Rússia não tem que se defender da OTAN? Isso é uma pergunta que incomoda. Porque, de fato, eu não gostaria de que os argentinos colocassem mísseis no Paraguai apontados para o Brasil. Isso põe em risco a minha segurança. Os americanos não gostariam que os russos colocassem mísseis no México ou em Cuba. Percebe? É interessante ter essa visão, né? É, então... Do outro lado também. Tem o outro lado. Quer dizer, o Putin já sabe... Mas aí na minha... Eu não sou um especialista. Mas se a gente for pensar na OTAN, tipo, os países que ingressam na OTAN são voluntários. Tipo, ninguém obriga ninguém a fazer nada e você não vê um histórico da OTAN de querer fuder com ninguém. Ou que você não vê na Rússia. Justamente. Mas, Alex, o problema é... Uma vez que você faz parte da OTAN, você assina uma série de protocolos de cooperação militar, que inclui a instalação de bases militares da OTAN. Então, o que é que o Putin imaginou? A Polônia já faz parte da OTAN. E está apinhada de mísseis apontados para a Rússia. Logo em seguida, você teria... Se você pegar o mapa, a Polônia. Logo aqui está a Ucrânia. Você teria, então, a linha de frente russa totalmente comprometida. Com dois membros da OTAN, potencialmente armados com armas de ponta ou com mísseis nucleares, apontados para a Rússia. E, dada a proximidade geográfica, fica difícil interceptar um míssel desse. Tem Estônia, Letônia, Letônia, já que faz parte da União Europeia. Justamente. Estônia, Letônia, Letônia. Está certo? Agora, a Geórgia acabou de pedir para fazer parte da União Europeia. Porque se a ideia do Putin era desestimular novas adesões à União Europeia ou à OTAN, a ideia está indo para o buraco. No começo até deu certo, né? No começo deu certo. Agora já quebrou. E essa resistência prolongada dos ucranianos põe em xeque a própria capacidade militar russa. Porque eu desconfio, gente, eu não estou lá. Mas eu desconfio, assim, que o que o Putin montou foi um grande circo. Manda um exército gigantesco para causar medo, causar espanto, e vamos tentar ganhar isso em três dias. Só que agora os russos estão sentindo o peso da guerra. Estão perdendo tanques, estão perdendo helicópteros. Está certo? Seus mísseis estão sendo interceptados. Tanto é que a russa até agora, em seis dias de combate, disparou 130 mísseis, mais ou menos. É pouco para pensar. Os Estados Unidos, quando fizeram um ataque na Síria, em uma hora lançaram 111 mísseis. Está certo? O problema disso tudo é dinheiro, gente. Há notícias de que tem tanques e blindados russos parados. Por quê? Falta de combustível. Que tropas estão paradas porque não receberam reabastecimento. Eu vi tropa com alimento vencido também. Tropa com alimento. Cinco, seis anos vencidos. Justamente. Porque é isso. O orçamento russo, militar, não é tão grande assim. E a máquina militar russa é muito grande. Então é um cobertor pequeno para um corpo muito grande. Herdaram um corpo muito grande da União Soviética que não tem como manter ainda. Justamente, que não tem como manter. Não tem condições ainda de gastar 200 bilhões de dólares com isso. Resultado. Temos aqui três possibilidades de futuro. E eu não quero aqui brincar de pai de santo e falar vai ser isso. São possibilidades. A primeira, que eu acho a mais provável, o Zelensky entrar num acordo com o Putin. A russa não vai aceitar sair da Ucrânia de maneira desonrosa. Ele tem que levar alguma coisa para casa. Ele tem que mostrar para o seu cenário interno que ele tiver alguma vantagem. Desconfio. Qual vai ser essa vantagem? De talvez a Ucrânia reconhecer a independência das duas províncias com países independentes. E talvez assinar um protocolo dizendo que, por enquanto, o projeto OTAN fica em suspenso. Talvez. Isso seria uma forma de fazer um amistício e retirar as tropas russas. Segundo a possibilidade, os russos intensificarem a ofensiva e partirem para a guerra total. E aí, gente, aí é um banho de sangue dos infernos. Só que aí tem o lance da pressão internacional. Então, quanto mais ele usar de violência com os civis, mais a Ucrânia vai receber apoio internacional, financeiro e principalmente em armas. O que os ucrãnianos precisam é disso. Mas, apesar... Assim, eu fico pensando. Mesmo que a Ucrânia receba um apoio substancial, a verdade é que os russos têm mais aviões, têm mais bombas, têm armas de melhor qualidade do que os ucranianos. Se eles resolverem usar esse arsenal, como já estão usando, o famoso arsenal da apelação, que é bomba de vácuo, sabe? A bomba vácuo, não sei se vocês sabem, mas ela chega, explode o lugar e cria uma sucção que, num raio ali de alguns metros ou quilômetros, sacanagem com o civil, a bomba explode e vão fragmentos da bomba para todas as direções possíveis e atinge crianças, mulheres, pode atingir a sua perna, seu ouro, pode te matar. A ideia disso é causar sofrimento, causar terror e sobrecarregar o sistema de saúde. Os russos já andaram mirando o reservatório de água de Kiev. Mandaram um míssel para poder atingir o reservatório, só que o míssel foi abatido. A ideia era inundar a Kiev. Para vocês entenderem o seguinte, os russos, quando se sentem coagidos, eles costumam reagir com violência. E essa violência deles pode levá-los, por exemplo, a levar para a Ucrânia lá, atilharia de barragem, sabe? Em proporções gigantescas, e fazendo a Ucrânia o que fizeram na Chechênia, partir para a estratégia de terra arrasada. Vamos bombardear tudo, cidade por cidade, e ir até chegar na capital. E aí sim que tem uma rendição. Então, isso é o cenário mais perigoso para a Ucrânia. Está certo? O terceiro cenário possível seria o nosso amigo Zelinsky assinar uma rendição incondicional, dar tudo o que a Rússia quer. E aí, gente, abriu a porta do inferno. Porque, como eu falei, do momento que a Rússia obtiver uma vitória incontestável na Ucrânia, outros países com interesses semelhantes ao da Rússia vão partir para aventuras militares semelhantes. E o que impede a Rússia também de continuar. Então, a Rússia vai se sentir estimulada a tocar os seus projetos. Sim. Está certo? E outros países também vão fazer a mesma coisa. Então, é por isso que a comunidade internacional não pode assistir a isso totalmente inerte. Até porque o Putin não aceita muito o fim da União Soviética. Não. Tem gente que fala ali, comunista. Eu não acho que ele seja hoje. Não sei o que o senhor acha. Eu não acho que ele seja hoje. Mas o império que era a União Soviética, com certeza ele quer aquela glória que ele tinha novamente de volta no cenário. O Putin, assim como muitos russos, são sadosistas dos tempos da União Soviética, do comunismo. Eu acho que talvez se ele pudesse fazer o tempo voltar, ele manteria a Rússia comunista. Mas como já foi, ele entende. Beleza, vamos seguir o capitalismo aí. Ah, mas o Renancio, por que o pessoal tem tanto dedo com a Rússia? É porque a Europa depende do gás natural que vem da Rússia. 30%, 40% do gás natural... Professor, eu lembro de uns... Um ano, mais ou menos, atrás. O senhor comentou, a gente estava falando, o senhor comentou assim, a Alemanha está cometendo um grande erro, que é acabar com todas as usinas nucleares e de carvão dela, que é uma coisa interessante, mas que está dependendo totalmente da Rússia, que isso uma hora acontecia vindo. E a gente está vendo isso daí. Justamente. Acontecendo, né? A Alemanha é de joelho, porque vai passar frio. E é isso, assim, a gente tem... E aí aqui eu abro um parênteses para falar das nossas esquerdas mundiais, não só a brasileira. A brasileira é escrota, porque faz questão de associar a guerra da Ucrânia ao Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Falar que o Bolsonaro foi para a Rússia e falou, ô Putin, vai lá, ataca. O Brasil está com você. Isso é ridículo. A visita que o Bolsonaro fez à Rússia era uma visita que já estava agendada há mais de um ano e de caráter essencialmente técnico. O Brasil depende dos fertilizantes que a Rússia manda para a gente. E a verdade é, eu lembro que na época da pandemia, se o Bolsonaro criticasse a China, olha, ele não pode fazer isso, porque o Brasil depende da China. Temos que tratar a China bem. Precisamos de insumos médicos. Mas agora para o agronegócio, como o agronegócio no Brasil é criminalizado, pode faltar fertilizante. Vamos usar a agricultura orgânica. Quero ver a quantidade de bosta que vai ter para alimentar. Desculpa a expressão, mas olha a quantidade de fezes que você vai precisar ter para poder manter o nosso agronegócio funcionando. Até porque, tirando os Estados Unidos, eu não acho nenhum dos países da América relevante na guerra. O Putin não está dando a menor bola para que nenhum presidente fale. Justamente. Então, quer dizer, o Bolsonaro e a Rússia podem não ter sido o melhor momento do mundo, mas não fez a guerra acontecer, como não impediu a guerra. É irrelevante. É irrelevante. E o próprio Bolsonaro... Quem dera, né, professor? Se fosse tão relevante no cenário de Raul. Na última semana, o Bolsonaro deu uma entrevista no Pingo Nuziz, lá na Jovem Pan, em que ele fala com toda humildade. Ele falou, olha, fizeram uma pergunta para ele, olha, o que o Brasil pode fazer em relação à guerra? Ele falou, nada. O que nós temos feito é trabalhar junto com a ONU. As duas medidas que a ONU tomou condenando a ação russa, o Brasil subscreveu, assinou abaixo, assinou embaixo. Então, quer dizer, o Brasil condena diplomaticamente a invasão russa na Ucrânia. Mas é até aí que ele falou, olha, as Forças Armadas Brasileiras não se comparam às Forças Armadas que estão em jogo. Isso aí é uma briga de cachorro grande. A gente não tem condição de se meter nisso. Mas a nossa esquerda está mais preocupada em criticar o Bolsonaro por coisas que ele não fez do que por criticar o Putin. Por quê? Vamos lembrar que a nossa esquerda vem de um viés marxista russo. Os caras têm uma dificuldade muito grande em criticar tudo aquilo que diz respeito à União Soviética ou à Rússia por questões sentimentais, por questões de lealdade a partido, de ideologia comunista. No fundo, no fundo, esse pessoal torce pela Rússia. Torce por eles. Fala, vai mesmo. Porque uma vitória da Rússia aumenta o potencial de propagação das ideias de esquerda. E essa fragilidade que a Europa tem hoje em relação à área energética é culpa da esquerda europeia que parte para um ambientalismo burro. Gente, é claro que eu sou a favor de preservar o meio ambiente, de termos combustíveis mais saudáveis, menos... Enfim, temos que preservar o planeta. Até aí tudo bem. Agora, isso não pode significar que você tenha que ficar de joelhos para o diabo. Porque se você se ajoelhar para o diabo... É o risco da ruína, né? Você não pode tomar uma decisão com o risco da ruína. Professor, pode falar. Professor, e aí vamos lá. No cenário 2, e aí eu vou fazer uma conjectura, né? Uma conexão com guerras anteriores para a galera poder aprender aí. Massa. No cenário 2, onde a Rússia vai para cima e regaça. Aí nós começaram assim, embora no começo eram umas, tipo, bem... Ah, vou... Cuidado, hein? Vou te prejudicar. Mas agora começou algumas sanções maiores, né? Como, por exemplo, o sistema dos bancos e tudo mais. Sim. Nesse cenário 2, onde a Rússia vai para cima, tipo, essas sanções são o suficiente para dar uma segurada na parada? Olha, o Putin foi esperto. E se o senhor puder comentar as sanções também para a galera? Sim, sim. As sanções, gente, são aqueles conjuntos de ações que os países tomam para poder prejudicar alguém quando percebe que essa pessoa rompeu com as regras do direito internacional. Num primeiro momento, as sanções foram infantis. Por exemplo, olha, estamos congelando todos os bens do Putin e do seu chanceler, o Sergei Lavrov, no exterior. Acontece que eles não têm bem declarado nenhum no exterior. Tá, tá. Então, quer dizer, é uma sanção inútil. Ah, vamos expulsar 12 embaixadores, vamos fazer... Também isso é uma coisa irrelevante. Tá certo? Onde uma sanção realmente pesa para um país? Na parte econômica. quando você começa a privar o país de vender certas coisas, começa a privar o país de ter acesso a certos mercados, que aí você leva o país a uma asfixia econômica que força ele a voltar para a mesa de negociação. A União Europeia está partindo para isso agora, para sanções, para asfixiar. Mas a União Europeia tem muito tato, muito medo de fazer isso. Por quê? Por causa do gás natural. Quer dizer, se você fala, olha, Rússia, então você não vai ter acesso a mais nada da nossa aqui. Beleza, não te vendo mais o meu gás natural. Três meses sem gás natural, cria-se uma crise de combustíveis na Europa e principalmente no setor industrial que, gente, vamos lembrar que estamos saindo de uma pandemia, né? O mundo está lambendo as feridas ainda. Isso explica, por exemplo, a conduta muito cautelosa da Inglaterra. O Boris Johnson, que hoje eu acho que é o único líder europeu que realmente é relevante, ele até, pensou, eu gostaria de fazer mais pela Ucrânia, mas ele entende também que o Reino Unido não tem condições financeiras agora de se envolver numa coisa de maior escala com a Rússia, mas essa sanção, por exemplo, restringindo os voos das aeronaves russas que não podem mais sobrevoar territórios europeus. Os Estados Unidos estão adotando uma semelhante que aviões russos não podem pousar num espaço, não podem usar o espaço aéreo americano. Isso são coisas que vão incomodar os russos. Agora, os russos se prepararam, Alex, porque eles sabiam que haveriam sanções. Então, por exemplo, você tirou a Rússia do sistema financeiro internacional, entre aspas, os russos continuam negociando com a China e com seus outros aliados. O Putin falou que para cada coisa que acontecesse ele já tinha algo pensado. Já tinha, então. Só que também tem um jogo psicológico na parada, né? Não tem. O cara ficar tipo, ah, pode cortar, nem aí. Mas que ele se preparou, que ele criou uma espécie ali de fundo emergencial para durar dois, três meses, talvez, isso aí ele fez. Eles têm reserva de ouro. Ele tem reserva de ouro, ele reservou um pouco de dólares para isso, enfim, para não deixar a Rússia insolvente, tá certo? E ele tem o apoio da China, que favorece comprar vários produtos, enfim, compensa muita coisa. E essas transações econômicas, eles podem fazer vir a mercado chinês, tá certo? Ou usar atravessadoras chinês, né? Porque a gente é muito inocente achar, nossa, peraí, olha, eu não vou deixar os russos fazerem, mas um laranja chinês em nome dos russos. Isso pode perfeitamente acontecer, tá? Então, essas sanções funcionam quando o país é pequeno e não tá preparado. Um país como a Rússia tá preparado pra ficar aí uns quatro, cinco meses, até seis, passando algum apeto, mas dando conta do recado. Nesse meio tempo, o banho de sangue na Ucrânia seria terrível. Terrível. O que resolveria, de fato? Envio de tropas da OTAN. A OTAN pôs os pés na Ucrânia, mas aí estamos arriscando uma guerra. Aí sim, se fala em terceira guerra mundial, porque quando tiver, se houver tropas da OTAN na Ucrânia, das duas uma, ou os russos se retiram, ou vão com tudo. Inclusive os míssil, a porra toda. Justamente. Não é à toa que o Putin já colocou em alerta o seu sistema nuclear. Percebe? Então, é uma situação, gente, que é muito delicada. A gente fica aqui no Brasil às vezes achando que, ó, a solução é fácil. Não é fácil. Porque para onde você mexe é um tabuleiro de xadrez. Dependendo da opção que você faz, você compromete o jogo todo. Chega lá, seja desistindo, por exemplo, a Ucrânia entregando, seja resistindo. É por isso que eu penso que a melhor opção seria os elentes que negociar, entregando alguma coisa para os russos. É triste, mas vai fazer o quê? Entrega, é perder os anéis para não perder os dedos. Seria mais ou menos essa abordagem. Mas a verdade é, hoje a Europa está vivendo essa situação desconfortável de depender do gás russo e os russos usam isso o tempo todo como moeda de troca. Está certo? E isso tem a ver com o quê? Com essa coisa que vem desde os anos 90 de acabar com usinas nucleares, usinas de carvão, que realmente são poluidoras, mas que reduziu a dependência. E é o que eu estava falando mais cedo. Se você sai para dançar com o diabo, você não pode reclamar se ele passar a mão na sua bunda. Você tirou o diabo para dançar. Quer dizer, eu estou fazendo negócios com os russos. Os russos decidem abusar de mim? Você sabe quem são os russos? Professor, e não sei se dá para encaixar agora aí onde a gente chegou, movimentos dessa guerra que dá para a gente identificar em momentos anteriores da história para a gente falar assim, cara, puta, quando eu estava estudando Primeira Guerra Mundial teve uma parada que dava para eu ter aprendido assim, alguma coisa assim. Por exemplo, quando você pensa na Guerra da Coreia, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, da mesma forma como a Rússia está invadindo a Ucrânia. Só que naquele momento a ONU aprovou o envio de uma força militar multinacional para proteger a Coreia do Sul. Mas ali já foi. Eu não sei para a galera e não sei para o senhor, mas quando começa a ver esses passos assim, a gente está adiante, por exemplo, começou a acontecer a guerra, aí eu penso, porra, mas ninguém vai falar porra nenhuma? Aí vai, é a mesma coisa naquela época, em guerras passadas, outros momentos. Então, por exemplo, no caso lá dos antecedentes da Segunda Guerra, o Hitler tinha uma conduta muito semelhante à do Putin, de trucar, de ir para cima, de sonhar com expansão imperial, não sei o que, não sei o que. Ele tinha essa conduta. E o que favoreceu essa conduta? Justamente aquela posição, digamos assim, dúbia que os europeus tomavam. Olha, nós condenamos, né, Hitler, você não pode fazer isso, mas eu acho que o caso mais bizarro foi a entrega da Renânia, perdão, dos sudetos para a Alemanha. Porque eu não sei se vocês lembram o contexto, estamos ali em 38 para 39, né, o Hitler, ele cisma que quer salvar a minoria alemã que estaria sendo oprimida nos sudetos. a Tcheca Eslováquia fala, não, se vocês puserem tropas aqui, nós vamos reagir. E ameaça de fazer guerra contra a Alemanha. A conduta inglesa e francesa foi qual? O Chamberlain, o primeiro ministro inglês, viaja para a Alemanha, conversa com o Hitler, ele fala, não, vamos fazer uma conferência. Nessa conferência participa a França, a Alemanha em Inglaterra. Em 38, mais ou menos. A crise de município. Isso. E aí, estranhamente, a Tcheca Eslováquia não foi convidada. É para tratar do futuro dela, mas ela não é convidada. E no final, eles perguntam, ó, muito feio isso aí que você quer fazer, a gente não concorda com isso. Aí o Hitler fala, não, gente, eu prometo que vou me comportar de agora em diante, eu só quero os sudetos que é a minha população, vai, eu tenho que fazer isso. Podem ficar tranquilos que eu não tenho nenhuma pretensão a mais em cima da Tcheca Eslováquia ou qualquer outro lugar. Vocês têm minha palavra de honra. Ah, então, já que é assim, então pode, tá, Hitler. A Renane é sua. Aí a EMI tem um comunicado canalha, dizendo que, olha, eles entraram num acordo de reanexação dos sudetos à Alemanha e que a Tcheca Eslováquia tinha que aceitar isso sob pena de receber sanções ou ações militares da Alemanha, da França e da Inglaterra. Olha o absurdo. E alguns meses depois que o Hitler tomou os sudetos, ele anexa a Tcheca Eslováquia inteira. Então, é o que eu estou dizendo, gente, quando você lida com líderes que têm esse caráter imperialista, que acham que a força resolve tudo, a única maneira de você combater um valentão é, às vezes, também sendo valentão. É isso que assusta. é a doutrina criada pelo William Forrestal. Isso ali por volta de 1946. Ele era secretário dos Estados Unidos. Ou secretário de defesa, não estou lembrado. Ele criou a doutrina do cachorro louco, pensando na União Soviética. Ele falou, a única forma de lidar com os soviéticos é sendo cachorro louco. Se eles latinem para a gente, a gente late mais alto e tenta morder. Está certo? Você fala, mas esse cachorro está louco. É, sou louco mesmo. O louco é imprevisível. O louco dá medo. O louco não tem medo. Isso, em termos militares, significava o quê? Se os soviéticos colocarem um porta-aviões em tal lugar, nós colocamos três lá. Isso funcionou muito bem, gente, essa doutrina durante toda a Guerra Fria. e sabe o último cara que botou essa doutrina para funcionar e deu resultado excelente? O Trump. Bancou o cachorro louco com a China, bancou o cachorro louco com a Rússia. Me fala que ação mais agressiva os russos tiveram em todo o governo Trump. Ficaram contidos. Porque, eu fico imaginando o Trump gerenciando essa crise. Eu acho que no dia seguinte que o Putin tivesse enviado 100 mil soldados, o Trump tinha despachado sete ou oito porta-aviões para a região. Tá certo? E mandado aviões de guerra para a Ucrânia. Para mostrar o seguinte, há disposição nossa real, não retórica, em defender a Ucrânia. E, Venâncio, tem que defender a Ucrânia? Tem, gente. Tem, porque não é só por conta de respeito e solidariedade ao povo ucraniano. é uma questão de defesa dos valores ocidentais. É o, é o maior aprendizado que fica para mim. A galera fala, ah, tem que resolver, pá, 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 pá. Se entrega, você está abrindo brecha para o cara fazer o que quiser e outros países como China pegar a Taiwan e por aí vai. Se breca, aí você tem a possibilidade até de estender por um conflito mundial, por uma terceira guerra mundial. Justamente. não tem como ninguém prever essa porra. Justamente, eu falo, qualquer hoje que se arrisca e fala, vai ser assim o final da guerra, está falando bobagem, porque, o que eu tenho certeza, o Putin não aceita sair de mãos a banana. Ele quer alguma coisa, alguma coisa tem que levar para casa. A Ucrânia tem chance de sobreviver? Tem, mas tudo vai depender do volume de ajuda financeira que ela receber da comunidade internacional, do volume de armas que ela receber. A Ucrânia tem condição de ganhar a guerra? Não, isso aí não tem. Os russos têm condição de fazer engajamento cada vez maior. O maior risco que a Rússia corre é transformar a Ucrânia num segundo Afeganistão, porque os russos invadiram o Afeganistão em 79 e ficaram lá até 85 e sofreram uma derrota acachapante, principalmente no campo econômico, perderam vários helicópteros de combate, aviões de combate por conta de mísseis que os americanos estavam doando para os afegãos. Então, uma guerra de longo prazo, esse tipo de guerra de desgaste, de atrito, é muito ruim para os russos. O que me faz ter medo é que eu penso que o Putin, quando perceber que o seu exército está sofrendo muito, ele parta para ações cada vez mais agressivas. Vá perdendo completamente os pudores. E a comunidade internacional, não sei se ela teria a disposição, no caso de uma agressão ainda mais contundente russa, teria a disposição de falar grosso e fazer aquilo que deveria ter sido feito, enviar tropas. Porque, na verdade, essa guerra era evitável. Se quando a Rússia colocou os seus 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, se a OTAN tivesse mandado os soldados para lá, garanto que o Putin não iria... Um jogo de blife, né? Justamente. Percebam que o Putin fez a coisa de forma escalonada. Primeiro, eu mando as tropas. Ninguém falou nada. Falaram. Que coisa feia. Ó, é, né? Estou mandando mais 100 mil. Você vai ver, você vai ver. Mas eu não vou invadir, não. É só um treinamento militar. Só um treinamento militar. Não é para invasão. Isso lembra aquela anexação da Alemanha também? Foi da Renan? Ali da parte que o Hitler manda os soldados e fala, se der, vocês ficam. Se não, vocês falam, desculpe e voltam para trás. Justamente, é. Justamente. É um blife. É um blife. Os caras reagiram. Então, aí eu mando os soldados para a Ucrânia e a OTAN não faz nada e a União Europeia fica emitindo declarações meio de, olha, nós condenamos veementemente, mas vamos partir para a diplomacia, diplomacia é o caminho e tal. Gente, se tem uma coisa que os russos historicamente respeitam, é a força. Não é que, eu não estou aqui dizendo que deveriam ter atacado a russa, eu estou dizendo que se você aumenta a participação estrangeira na defesa da Ucrânia, ficaria muito mais difícil para os russos comprar uma guerra contra a OTAN, contra Estados Unidos, enfim, ficaria muito mais complicado. Professor, motivos que o Putin está alegando, as regiões ali do Onesco e tal, que tem mais russos e tal, que ele quer fazer a anexação. E também tem uma dúvida que o pessoal está muito comentando também, que é um dos pretextos que ele está falando, que é sobre os neonazistas na Ucrânia. ele quer desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia e pegar essas áreas. E com isso, eu vejo muita gente falando mal do país em si, como se toda a Ucrânia fosse neonazista. Isso aí é isolado, é o batalhão de Azov lá, não é? Sim, veja bem então, essa coisa de que na Ucrânia tem um... O país é... O país é neonazista, isso é uma grande bobagem. Isso é errado, né? Eu não vou falar fake news que eu estou tomando raiva dessa expressão fake news. A gente tem que usar o termo que é mentira, isso é mentira. Vamos parar, você não está nos Estados Unidos para falar fake news. É o batalhão de Azov, né? É, então, o batalhão de Azov e outros segmentos da juventude ucraniana, que inclusive vai se radicalizando, porque esse neonazismo deles tem muito a ver com o ódio que eles vão nutrindo sobre o imperialismo russo. E aí eles partem para essa loucura do neonazismo. Mas, gente, isso em termos percentuais talvez some o quê? 1% da população? É que eles existem, nas existem, mas existem no Brasil também. No Brasil tem. Por isso a gente vai ficar falando dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos tem neonazistas. É, o lance é não generalizar, provavelmente muito mais do que em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos tem supremacistas brancos e neonazistas numa escala enorme. Muito maior do que em qualquer lugar do mundo. Justamente. E ninguém pensa em invadir os Estados Unidos para combater. É, a parada é isolar, saber isolar. Justamente. Tem os vagabundos lá e se os caras tiver que tomar uma ação, tomar ação isolada. Meu, se esse fosse o problema da Rússia, uma ação isolada, específica, resolver a parada. Não, não. Era só conversar e falar que queremos que eles combate. E até porque, vamos ser realistas, o que é que meia dúzia de ucranianos loucos, nazificados, podem fazer contra a grande Rússia? Houve algum atentado? Eles tentaram... E mesmo que tivesse, quem tem que cuidar disso é o governo ucraniano. É o governo ucraniano. Eles tentaram até criar um partido, os loucos lá, tentaram criar... A galera descredibilizou, tocou o pau neles lá. E eu estou dizendo aqui, ele quer reeditar aquela situação da Primeira Guerra Mundial, em que o príncipe Francisco Fernando é morto na Bósnia, mas o grupo terrorista que o matou era da Sérvia. Era da Sérvia. E aí, com isso, o governo da Áustria acha que tem o direito de entrar na Sérvia para perseguir radicais terroristas. Na verdade, é uma desculpa, porque o grupo já havia sido detectado e preso e totalmente desmontado. Mas, mesmo assim, o governo austro-húngaro, que tinha pretensões de expansão territorial, ignorou o fato dos assassinos já estarem presos e queria invadir o país. É uma parada do teatro psicológico do negócio. Justamente. Então, gente, a Rússia faz uma campanha de desinformação pesada. Eu percebi o vídeo que o soldado... É lógico, isso tudo tem que ser credibilizado, né? Porque, igual você falou, uma guerra feita por celulares, né? Mas em que o pessoal pergunta por que vocês estão invadindo e o soldado russo fala que vocês nos atacaram primeiro. Então, você vê que é uma campanha muito grande do Putin dentro do país para dizer que é a Ucrânia que está atacando a mãe russa. Sim, que é uma guerra defensiva. Na verdade, não é uma guerra, é uma operação militar especial. Para manter a paz. Para manter a paz. Cara, isso é uma loucura isso. O Alex falou o aprendizado dele. Mesmo que a gente tenha comentado meio que sobre isso, eu fico com o meu aprendizado de que todas as guerras são importantes, né? Que eu vejo muita gente falando pô, e o Iêmen? E a Somália? E a Síria? E eu vejo que todas as guerras são importantes. O grande problema é que, infelizmente, essas guerras da Somália, da Síria e do Iêmen, elas não têm um símbolo que a Ucrânia tem. Que é como a gente falou. O que o senhor falou aqui? Que, a partir dela, pode ser que ocorra algo grande no mundo. O que, infelizmente, a Somália não traz grandes relevâncias para o mundo diplomático. E também aqui não vamos ser hipócritas, né? A nossa tendência como ocidentais é ficar muito mais solidarizado com guerras que ocorram na Europa ou aqui, talvez, na América. É uma crítica, né? Do que envolva árabes ou envolva africanos. Talvez porque acontece muito, né? E talvez a gente já está acostumado. Não, não. No imaginário popular, quem são os africanos? São bárbaros. Vivem em guerra... Sabe? É claro, gente, que isso é uma generalização escrota. Eu não estou dizendo que os africanos são isso. Estou dizendo que no imaginário popular, muitas vezes falam ah, Somália se matando. Isso é normal. Você me se matou? Acontece direto. Acontece. Não tem o que fazer, não. É tipo uma banalização da pandemia. Banaliza, banaliza. Mas os ucranianos... Não, olha bem. Olha a guerra na Síria. Dura mais de 10 anos, gente. E as pessoas já nem tocam mais nesse assunto. Os Estados Unidos parece que acabou de bombardear essa semana lá. A Síria é um ponto lá. A Somália também está feia a coisa. Então, mas você vê que são ações pontuais. e aí sim para combater porque tanto a Somália quanto a Síria cada vez mais vem tendo grupos terroristas que estão se aproveitando da situação para se instalar ali por baixo de treinamento. O Iêmen também. O Iêmen é um lugar explosivo para caramba. Agora, no caso da Ucrânia, não é que a vida do ucraniano vale mais do que a do Somália. Mas aqui é uma questão de símbolos que a gente tem que pensar. A Ucrânia representa os valores da sociedade cristã ocidental nos moldes da União Europeia. Representa uma possibilidade de democracia, uma possibilidade de uma sociedade um pouco mais equilibrada. E de uma terceira guerra. Ela representa isso, em princípio. Se você deixar que isso seja entregue aos russos para que eles façam o que eles bem entenderem, você está sacrificando o cordeiro em nome de nada. Está certo? e está abrindo porta que você não vai fechar. Porque todos os valentões do mundo... Não só como da Rússia, como todos os valentões. Todos os valentões do mundo vão achar que podem fazer a mesma coisa. Porque vão contar com a mesma subserviência da comunidade internacional. E aí, minha gente, eu estou dizendo, aí o futuro fica tenebroso. Se você achou ruim em dois anos de pandemia, imagina umas três, quatro anos de guerra. Com a tecnologia que existe hoje. Que existe hoje. Com mísseis hipersônicos, com guerra cibernética. E volto a dizer, você que me assiste, não pense que a guerra na Ucrânia não reflete em você. Você vai pagar mais caro na gasolina, vai pagar mais caro em uma série de produtos para uma coisa que o Brasil, em princípio, não tem nada a ver com a história. Mas reverbera aqui. Galera, estamos partindo para o encerramento. Puta que pariu. Se deixasse, eu ficava perguntando aqui sem parar, velho. Inclusive, vou salvar aqui as aulas que a gente faz de final de semana, né? Que são muito massas, né? Porque a gente tem a possibilidade de ficar perguntando para o professor, os alunos, inclusive, os intensivões caveira, né? É muito massa. Inclusive, aquela hora que você falou que o professor há um ano atrás falou do lance, foi numa aula de intensivão caveira? Foi. Acho que foi. Se não me foi numa aula de intensivão, foi numa gravação que a gente estava fazendo na plataforma. Então, eu acho muito massa isso. Eu acho que foi numa gravação na plataforma. Uma coisa que eu quero preservar aqui muito. Pessoal, você é um candidato para o concurso da Polícia Militar? É óbvio que a gente tem que estudar com foco na aprovação. É óbvio que você tem que estudar com foco nas coisas que caem. Mas não só especificamente por isso, mas para você ser um ser humano instruído, para você ser uma pessoa que não é massa de manobra, para você saber... Geopolítica não é tão relevante para o concurso, mas muda totalmente a sua... Gosto de você ter seu pensamento próprio e ajuda também no concurso, sim, em várias outras questões. Totalmente. E, professor, puta, muito foda. Se eu vou repetir, se eu pudesse, não ficava que horas me perguntando. Galera, o professor Vinâncio, ele é conhecido aqui na Elite pelos alunos como enciclopédia humana. Eu ainda não consegui chegar numa pergunta que ele não soube responder, mas um dia... Sabe aquela alma tentada? Eu falo, não, eu vou perguntar alguma que ele vai saber, mas eu ainda não consegui, galera. Existe vida em Plutão? Vixe. Aí eu não sei. Professor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade sempre, pelo conhecimento sempre, pela dedicação que o senhor tem com os alunos aí. Esse podcast aqui vai para o YouTube, para a galera geral aí que acompanha. E se o senhor quiser finalizar aí, fica à vontade. Isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É importante, aqui a gente falou em regiões, depois pega no mapinha e vê onde é, para você ver a localização, onde é que é a Ucrânia, onde é que é a Crimeia, para você entender a proximidade da Ucrânia com a Rússia, sabe? Faz esse exercício, que isso vai ser bom para a sua prova de geografia lá do concurso da PM. E acima de tudo, gente, para você saber daquilo que você está falando. Nesse momento, o convite que eu faço para vocês é não seja o massa de manobra. lutem contra a desinformação, sabe? Peguem informações em sites confiáveis, como o da Jovem Pan e tal, não sei o quê. Enfim, Tenham suas próprias opiniões. Justamente, é para que vocês possam ter, porque isso é muito importante, tá certo? E vai ajudá-los, não só na prova da PM, mas em tudo na vida. Tem um cara muito legal chamado T. Harvey Acker. Ele fala assim, a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, por exemplo, porra, se está acontecendo uma parada nesse nível e você está, desculpa a palavra, cagando o que está acontecendo, velho, você não tem a vontade, a curiosidade, o ímpeto de entender, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Justamente, se achar que você vive numa bolha, você vai ter problemas com isso. Galera, para você que chegou, eu tenho que falar. Kelvin, muitíssimo obrigado pela participação. Valeu, professor. Galera, se vocês querem que o Kelvin apareça, porque ele sempre comenta, mas nunca aparece na câmera, comenta aqui embaixo, vamos fazer uma campanha. Kelvin, apareça no podcast. Você já foi para a Ucrânia, professor? Você já foi para a Ucrânia? Não, tem isso também. Quando o senhor for para a Kiev, aí o senhor dá um pulinho em Chernobyl e tal, aí o senhor vai me levar, aí a gente tirou a foto e o pessoal vê. Tem isso também, galera. O professor Venâncio, ele viaja, eu costumo falar, ele não gosta que eu falo não, mas é o seguinte, ele é professor de história, aqui de geografia e tudo mais, nas férias dele, que o serviço dele é viajar o mundo. O cara, ele está dando aula lá no curso, que é, fala aí se eu estou mentindo. Não, está dando aula lá no curso, fala assim, aí está falando lá sobre os campos de concentração. Não, porque eu estive lá nos campos de concentração, você vê lá nas portas, lá marca de unha, né, professor? Marca de unha, você vê, marca de unha. Cara, onde ele dá aula, ele foi. E aí, lá na Ucrânia, foi professor? Na Ucrânia ainda não. Vou esperar baixar o preço da passagem. E esperar o conflito, cavale, por favor, professor, não está precisando do senhor aqui. Galera, muitíssimo obrigado, comenta aí, Kelvin, apareça no podcast e coloca seu maior aprendizado aí, isso é muito importante para o seu aspecto de aprendizagem, beleza? Galera, encerrando agora, professor, muito obrigado. Agradeço, Alex. Kelvin, muito obrigado, até a próxima. E uma coisa também, se você quer mais um podcast com o professor, comenta o assunto que você quer. Fala, professor, grava um, instiga a galera aí, professor. Isso, galera, olha, tendo assuntos que vocês acham relevantes, manda aqui para o Alex e tal, põe um comentário, para a gente poder mapear o interesse de vocês, tá? Esse assunto da Ucrânia, por exemplo, é um assunto universal, mas podem ter outros assuntos que também são relevantes, e que às vezes fogem ao nosso radar, então dê aí, dá a dica para a gente. Só deixa o comentário aí. Galera, encerrando agora, parabéns para você que ficou até o final. Se você ficou até o final, já demonstra um padrão diferente, né? Se você se envolveu no conteúdo, estava aqui para aprender, então estou para te dar os parabéns, comentei também, fiquei até o final. Vamos para cima, destrói, até o próximo, galera. Valeu, tchau. Abraço, gente. Tchau.